E aí, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente! Vou contar um negócio pra vocês. Eu fui ontem no médico e fazer a revisão do meu joelho. Ei, calma, devagar. E ele me liberou pra fazer caminhadas. Deixa eu separar aqui um pouquinho, essa câmera tá muito perto. Assim fica melhor. E ele caminhou pra voltar a fazer caminhadas com o meu cachorro. Aliás, ele disse que caminhada pra mim agora vai ser muito bom. Eu preciso voltar a fazer caminhada pra fortalecer a musculatura do meu joelho. Duas coisas que ele falou que eu preciso fazer. Caminhadas e andar de bicicleta, pedalar. Então já tô com a bicicleta ali na frente da casa esperando, mas hoje eu vou começar com caminhada pela manhã. De repente dá até pra fazer vídeo andando de bicicleta, né? Que loucura, mas acho que sim. E aí vamos fazer esse vídeo com vocês pra voltar a conversar sobre a nossa situação aí no nosso querido Brasil. O dia hoje tá meio nublado, você tá vendo aí como é que tá aqui em Calgary, no Canadá, nessa manhã maravilhosa. Tá meio friozinho, mas tá gostoso. E a gente vai dar uma volta aqui, eu tenho que começar aos poucos, né? Não posso forçar muito o meu joelho. Pra quem não sabe, eu tive um acidente no ano passado, aí no Brasil. Estava levando o meu filho, que estava dormindo numa rede, numa varanda, pra dentro de casa, pra cama. A gente tava numa casa aí no Brasil, que nós alugamos, tem uma piscina. E tava todo mundo de família, aquela coisa gostosa, brincando, divertindo. E o meu filho, o David, ele estava deitado numa varanda, numa rede, na varanda, já dormindo, já era dez e meia, onze horas da noite, eu acho. E o Donald Rachel pediu pra eu tirá-lo da varanda, por causa do barulho que tava, né? Falando alto, aquela coisa. E na hora que eu comecei a caminhar, eu esqueci, eu tinha saído da piscina, estava com o corpo molhado, eu esqueci que o piso era super escorregadio. Não era escorregadio, não é super. É aquele piso de cerâmica polida. Não ao redor da piscina, mas na varanda. Ao redor da piscina o piso é correto, é o piso antiderrapante, como deve ser. Mas, na varanda, o piso era muito liso. E aí, com o menino dormindo no braço, eu comecei a escorregar. Minha preocupação era duas, na verdade, eram duas preocupações. A primeira, não deixá-lo cair de cabeça no chão. E a segunda era eu não cair por cima dele. Então, eu me contorcei todo para evitar que... Cara, não sei nem como é que foi isso. Foi um negócio assim, em fração de segundos. O meu pensamento foi só esse, eu preciso protegê-lo. E aí, eu me contorcei todo na hora que eu caí. Caí com ele no meu braço, caí de costas. Mas, o joelho ficou para o lado, a perna ficou para o lado. Do joelho para baixo. Fez um L, faz um L, ó. Até início, é uma bosta esse negócio de fazer um L, tá vendo aí? O meu joelho fez um L, me lasquei. Pronto. O joelho fez um L e eu me ferrei todinho. E aí, eu estou nessa batida de recuperação. Fiz já uma cirurgia. De reconstrução dos ligamentos. Está me agudiz passando aqui, ó. Barulho danado. Fiz uma cirurgia de... Sit, sit. Fiz uma cirurgia de reconstrução dos ligamentos. E aí, o médico ontem estava com uma estudante, uma residente, que estava sendo treinada. E ele estava explicando para ela. Eu falei, rapaz, não é você. Ele já tinha me falado. Foi os três ligamentos. O PCL, o ACL e o MCL. Uma coisa assim. E mais um menisco. Porque fez um... A perna dobrou de um jeito muito estranho, cara. O joelho ficou para o lado. E aí, eu me ferrei. Mas eu não me arrependo, não. Porque foi para salvar o meu filho. Foi para proteger o meu filho. E eu não queria que... 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 Meu filho se machucasse. Então, valeu a pena. Valeu muito a pena. Agora, gente. Eu estava ontem escutando... Uma CPI aí, que está acontecendo no Brasil, do MST. E foi realmente um negócio impressionante. Estava trabalhando. Botei o fone de ouvido e fiquei ouvindo. É um vídeo que estava passando a transmissão ao vivo. Da abertura da CPI. Dos... Atos do MST, né? De invadir propriedade. De tocar o terror. E eu fiquei assim, cara. Como é que tem alguém que consegue defender isso? É curioso, bicho. Porque esse pessoal da esquerda... Eles se arvoram da questão ambientalista. De proteger os animais. E isso eles tomam como um deles. De ter essa consciência ecológica. De ter cuidado com a natureza. Cuidado com os animais. Tudo isso eles dizem que são pautas das esquerdas. Pois bem. Na abertura dessa CPI. E eu vou acompanhar isso de perto. Porque eles falaram que vão mostrar mais vídeos. Mais coisas envolvendo essa ação desse pessoal. Que vai lá nas fazendas e quebra tudo. Destrói tudo. E... Pasmem. Eles matam. Isso aconteceu. Numa fazenda. No Brasil. Onde eles... Mataram o rebanho. Vacas com bezerros. Mataram. Por matar. Para deixar lá estirado no chão. E eu fiquei assim. Eu digo... Cara... Não. A conta não fecha. Sabe quando o negócio... Não... 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 Não cai bem. Para que isso, bicho? Cadê a sua consciência ecológica? Eu lamentei muito que vários deputados que se pronunciaram ontem, nessa abertura, sequer abordaram esse ponto. De que os políticos da esquerda, que são aqueles que se arvoram do direito de ser os guardiões da natureza, os guardiões da fauna, da flora. Aqueles que têm uma consciência ecológica aguçada, eu lamentei muito que nenhum político que estava defendendo a CPI abordou esse assunto e chamou esses hipócritas à responsabilidade. Apesar de que eu sei que isso não iria surtir efeito, porque eles realmente são caras de pau. Eles são uns inconsequentes. E realmente isso não iria surtir efeito. Mas para a população brasileira, sim. Não iria surtir entre os políticos da esquerda. Porque eles são realmente hipócritas. Essa é a palavra. Mas para a população brasileira, isso iria surtir um grande efeito. Porque é uma amostra de hipocrisia tão grande. Como é que você diz que defende os animais? Como é que você diz que se preocupa com a causa ecológica? E ao mesmo tempo você aplaude indivíduos que vão lá e destroem, tocam terror e destroem plantações, queimam plantações, destroem equipamentos. Cara, isso é um negócio absurdo. E por que essa turma ainda não está na cadeia? Por que essa turma ainda não está na cadeia? Por que a nossa justiça é tão leniente com pessoas à esquerda na política brasileira? Por que que eles podem tudo? Eu fico de queixo caído, eu fico realmente enojado, porque essa é a palavra correta. Dá nojo, cara. Nojo ao ver esses sujeitos da política brasileira que fazem, pintam, embordam e não dá nada. Nessa mesma sessão, um deputado, não lembro qual foi o deputado que falou isso. Ei, 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 não, não. Estava correndo aqui o churro todo querendo ficar noriçado aqui. E ele falou que aconteceu, não lembro agora um ano, mas ele disse lá. Uma turma desse mesmo movimento tacou terror no STF, na Suprema Corte. E durante essa ação desse pessoal, os ministros do STF tiveram que evacuar o prédio, saindo por uma saída de emergência. Esse cachorro está desacostumado a caminhar, viu? Porque ele não fazia isso não, ele não ficava querendo tirar a coisa. Mas vamos voltar à prática, à boa prática com ele, vindo a andar do ladinho. Mas uma coisa que eu percebi é que ele anda pertinho da gente, viu? Lá no acampamento a gente saiu com ele sem a correia, soltinho, e ele fica todo tempo perto de nós. Legal isso. Voltando para a questão. Os caras do MST tocaram terror no STF, destruindo coisas, quebrando tudo, forçando os ministros a evacuar pela saída de emergência. E cadê? O que foi que aconteceu? Eles foram recebidos pela Dilma. Foi na época que a Dilma era presidente da República. Foram recebidos no Palácio do Planalto pela Dilma Rousseff. Não se viu indignação de nada, de Rede Globo, de UOL, de nada. Quer dizer, é lamentável isso, porque são dois pesos e duas medidas. Dependendo de quem fala ou quem faz a coisa, há uma reação da mídia, da justiça. E não pode ser assim, cara. Não pode ser desse jeito. Lamentável. Gente, vou ficando por aqui nesse vídeo. Fala aí o que você achou. Comenta, compartilha, dá joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? A gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, gente. Cheiro!